Olá pessoal tudo bem sejam todos muito bem-vindos ao canal falando de espiritismo eu sou Eduardo Sabag aqui você tem vídeo todos os dias às 11 da manhã e às 8 da noite sejam bem-vindos deixa seu like verifica se você está inscrito no canal a sua participação nos vídeos é muito importante então sempre deixa aí seu comentário vamos lá hoje a gente vai falar sobre algo que aconteceu muito interessante após um tempo que aconteceu né a minha esposa estava tendo uns problemas né de saúde na família dela algo muito grave né parente dela tudo eu não vou falar porque não tem autorização de quem ficou doente de quem desencarnou etc se eu tivesse igual o meu pai eu falaria né que eu falo tudo na verdade mas aí tudo bem o fato é que ela estava numa situação muito complicada então ela tava com uma depressão e tudo e eu nem né tava tão preocupado com isso os espíritos me falaram ó ela tá assim assado a gente vai ter que buscar alguma ajuda de algum psicólogo para fazer uma terapia e tal aí eu falei tá bom mas aí não dá para a gente fazer alguma outra coisa ele falou dá eu vou convidar um espírito um terapeuta para ajudar nesse processo eu falei tá bom aí um dia aí a noite o espírito estava lá eu falei oi oi me apresentou tudo ele falou eu sou terapeuta tudo eu vou a gente vai fazer uma sessão com ela tá bom aí eu falei para ela senta aí tem um espírito aqui ele vai falar para mim eu falo para você a gente vai fazer e realmente isso aconteceu e o mais mais importante é que realmente deu certo ela ficou super bem e eu não tinha percebido porque você vê né a gente tem essa cabeça limitada eu fiquei pensando que vai mudar para ela mas muitos medos que a pessoa tem né do tipo assim mas o que vai acontecer com meus outros familiares assim coisas que não passa pela nossa cabeça mas pode passar pela cabeça dos outros né então por exemplo esse terapeuta foi muito bom para ela e ele falava as coisas eu falava ela falava né ele ouvia né claro aí falava para mim o que era para falar falava foi assim durou uma hora e mudou totalmente a cabeça dela então eu aprendi duas coisas aí nessa história primeiro que a terapia realmente funciona e a segunda não lembro mais mas tudo bem é isso daí é bom muito obrigado pessoal e até a próxima lembra sempre de divulgar nossos vídeos e deixar o comentário valeu